Olá amigos, eu sou a mãe Michele da Cigana. Hoje o nosso vídeo é sobre amarração amorosa. Nós estamos iniciando, gente, uma série no nosso canal Magia Cigana sobre amarração amorosa para cada signo. Aliás, né, como muitas pessoas são leigas e assistem o meu canal, não são religiosos, né, são pessoas que apenas buscam através da sua fé resolver um problema amoroso. Então é uma simpatia, tá? E para o signo de Ares, eu joguei antes, é claro, de fazer esse vídeo, pedi permissão aos meus Exus, e o Exu Zé Pilintra, ele foi o primeiro a se acusar e a dizer, eu trabalho para o amor, para as pessoas do signo de Ares. Então vamos lá com essa simpatia. Você vai ter que ter um copo da pombagira, tá? Você vai ter que ter uma fita, não importa a cor, tá? Uma vela de casal, que você adquire em lojas de umbanda, de artigos religiosos, ó, uma vela de casal preta, tá? Aqui tá a cachaça do seu Zé, muito simples essa simpatia, tá? As pessoas do signo de Ares, normalmente, elas têm algumas características, tá? Que vão se enquadrar um pouquinho aqui com o nosso amigo Zé Pilintra. Elas são um pouco impaciente, algumas também atraente, são pessoas honestas, são pessoas impulsivas e são pessoas de uma forte liderança. Tudo isso se enquadra um pouquinho com o nosso amigo Zé Pilintra. É um Exu querido, maravilhoso. O Zé Pilintra é um Exu versátil, é um Exu que eu sempre digo na minha casa, se a gente pedir pro Zé trabalhar na Umbanda, ele trabalha, na linha branca. Se a gente pedir pro Zé fazer um trabalho no cemitério, ele faz. Se a gente pedir pro Zé fazer um trabalho no cruzeiro, na encruzilhada, ele também faz. É um Exu maravilhoso, gente, é um Exu assim, ó, não me levem a mal, mas sabe assim, ó, palpa toda a obra, né? O Zé Pilintra é um Exu querido, trabalha muito pra tirar as pessoas do vício, pra tirar as pessoas da droga, trabalha muito para saúde, tá? Mas quando eu fiz o jogo ali, na minha cabala, né? E perguntei, vamos fazer, Maria Padilha, eu tenho uma ideia de fazer vídeos, amarração amorosa para cada signo. E ela me disse, faz simpatia. E o primeiro Exu que se apresenta é o Zé Pilintra. O Zé Pilintra vem de uma história, né? Alguns, né? Cada um tem a sua história particular, mas a maioria vem de uma, né? O Zé Pilintra foi um Exu que desencarnou por uma desilusão amorosa, né? Pela mulher que ele mais amou, né? Ele acabou deixando aí, então, a sua vida se transformou num Exu, tá? Então, o que que você vai fazer? Dentro dessa taça, uma taça de pombagira, tá? A gente vai usar elementos de casal, ó. Já tem a vela do casal. E assim como tá essa vela juntinha, você vai escrever o seu nome e o nome do seu amor nessa vela. E a gente vai juntar a taça da pombagira com a bebida do Exu, que vai servir. E você vai servir isso na porta de um bar, na ponta de um morro, tá? Mas nem todos os lugares tem morro, né, gente? Então, qualquer esquina de um bar aí, você vai fazer a sua simpatia. Pega a fita, escreve o nome do seu amor embaixo, o seu por cima, tá? Todo nome, data de nascimento, tá? Você já escreveu o nome também na vela, o seu e do seu amor. Você vai amarrar essa vela, desculpa, essa fita na taça, tá? Da pombagira. Você vai amarrar, não precisa dar várias voltas, nem vários nós, só amarrar. Seu Zé, assim como eu tô amarrando essa fita nessa taça, estou amarrando a mim o amor de fulano de tal, tá? Vai falar o nome da pessoa amada, vai largar a taça na esquina, vai acender a velinha do casal na esquina, tá? Vai saudar o seu Zé Pilintra, pedir ajuda e a força dele, tá? E eu tenho certeza, tá? Se você ama uma pessoa que é do signo de Ares, seja ele homem, mulher, seja um casal hétero, um casal homo, não importa. Toda forma de amor, ela deve ser respeitada. E o nosso Exu Zé Pilintra é um Exu querido, maravilhoso, abraçou essa amarração amorosa aí das pessoas do signo de Ares e você pode fazer que você vai ter um bom resultado. Caso você precise de um trabalho mais forte, meu WhatsApp é 5199728-0478. Eu sou a mãe Michelle da Cigana, divida conosco os seus problemas, que eles serão nossos também. Flora Magia Cigana em Alvorada. Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2.568, na Parada 49. Produtos Esotéricos. Velas, imagens, incensos, vestimentas para religião e axós, ervas para banhos. Artigos para presentes e toda a linha do povo cigano. Uma loja ampla e bem localizada, na Avenida Principal de Alvorada. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Produtos de qualidade e com grande variedade em artigos religiosos. Flora Magia Cigana em Alvorada. Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2.568, na Parada 49. De segunda a sexta, das nove da manhã, às sete da noite. E aos sábados, das nove da manhã, às seis da tarde. Flora Magia Cigana em Alvorada. Artigos e produtos com a qualidade que você merece. Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2.568, na Parada 49. phase da manhã, às sete 45 minutos. At